Muito bem, está na hora, já passa um minuto e nós vamos começar. Esta é uma sessão, mais uma sessão do laboratório de investigação chamado Religiões e Espiritualidades, é um laboratório de investigação do mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, nós fazemos mais ou menos uma vez por mês, no próximo mês não faremos, mas faremos em junho, porque no próximo mês tem muitas iniciativas e em junho iremos ter o professor Rui Lumelino para falar sobre o esoterismo ocidental. Este espaço é um espaço que normalmente os alunos, os estudantes que estão a fazer o mestrado e que já têm uma ideia, já estão a trabalhar nas suas dissertações, ou ex-alunos que estão a fazer a investigação ou docentes que também são investigadores, são convidados a apresentar alguma coisa das suas investigações durante 20 minutos e depois nós teremos oportunidade de colocar algumas questões e termos algum debate. Portanto, não são reuniões muito longas, neste momento as reuniões e as aulas no Zoom estão a ser bastante utilizadas e hoje, por exemplo, eu estive desde de manhã em reuniões e conferências no Zoom, de modo que a paciência já vai faltando um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, não é uma reunião longa, pelo contrário, e claro que os alunos, os que estão no mestrado, serve também, este espaço serve também, foi para isso que foi concebido essencialmente, serve também para eles poderem treinar, digamos assim, a sua defesa da sua dissertação perante um júri, digamos, que irão fazer no final do curso. Para os outros, é apenas partilhar a sua investigação, alguma coisa da sua investigação, e ouvir outras pessoas interessadas no assunto, colocarem as suas questões e, portanto, tudo isso ajuda a uma reflexão e torna-se bastante interessante e bastante enriquecedor e é uma partilha de experiências a todos os títulos importantes. Nós tínhamos começado com este programa em 2019 ou 2018, Entretanto, parámos por causa da pandemia e depois, mais tarde, retomámos nestes moldes para já do Zoom. Nós hoje temos o Vítor Rafael, o mestre Vítor Rafael, ele é mestre em Ciência das Religiões para o Universidade Lusófona, portanto, ele já defendeu o seu trabalho, já há uns dois ou três anos, para aí talvez. Também é investigador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que é uma linha de investigação dentro da área da Ciência das Religiões da Lusófona, e é também dinamizador de um sítio de teologia no Facebook chamado Fórum Teófilos, que é dos poucos sítios que eu conheço que tem uma dinâmica muito grande em termos de teologia cristã, especialmente, em geral, colocando textos, livros, etc., artigos interessantes dentro dessa área. O Vítor Rafael irá falar sobre um tema que é religiosidade e individualismo na hipermodernidade. Penso que se vai referir mais aos jovens. Ele mandou-me este título, mas depois vi um outro título mais ligado com os jovens, seja como for. Bem-vindo, Vítor. Pode ligar o microfone. Estamos ao ouvido, não é? Estamos, agora estamos ao ouvido. Ok. Um pouco mais. Tem 20 minutos, está bem? Ok, ok. Agradeço-me desde já a oportunidade que me foi dada, com muita humildade, que faço aqui uma exposição de algumas ideias, tenho investigado alguma coisa sobre o tema que vou falar hoje, e também quero dar um abraço a todos que estão aqui conosco, não os conhecendo pessoalmente, alguns parecem que já têm alguns nomes lá no fórum, mas é um privilégio também estar convosco. Eu vou sempre uma caminhada muito humilde, partir de ideias, e é sempre muito bom também ouvir o vosso contributo, e é assim que vamos caminhar. Bom, o assunto que nós estávamos, então, a tentar falar esta noite tem a ver tanto com o individualismo nas gerações mais novas e o que é que está a acontecer. É uma perspectiva, talvez um pouco pessoal, mas que, eu vou, tem sido um facto inogável e crescente, a decepção de muitos jovens com a religião institucionalizada. Segundo inquéritos recentes, a paisagem religiosa, em geral, tem vindo a perder o déficit, estando a ocorrer alguns fenómenos de não afiliação dessas novas gerações. Embora muitos no século XIX vaticinassem o fim da religião nas sociedades modernas, há muitos que se têm constatado que o aumento da secularização não se tem traduzido necessariamente no enfraquecimento das crenças e das instituições religiosas. Conforme a sinala o Jorge Botelho Muniz, que é um artigo que foi feito há pouco tempo, as ciências sociais determinaram que não se pode mais falar do declínio da religião e do aumento da não-religiosidade. No máximo, os cientistas sociais podem argumentar a favor da desinstitucionalização da religião. Secularização e secularidade são frequentemente substituídas por conceitos mais amplos e pacos, como deslocamento, mutação ou recomposição da religião. Pese o fato de, em alguns casos pontuais, terem assistido a um enfraquecimento significativo da influência da religião na sociedade, grosso modo pode-se falar em novas maneiras de se entender a religião. e nas suas diversas interações com a sociedade em geral. Tal como referiu o Lipovetsky, uma das características da pós-modernidade é a revolução tecnológica que invade o cotidiano. Nós estamos inundados cada vez mais pelas tecnologias. Depois temos o individualismo, que é uma autonomia individual sem precedentes. O consumismo, que é um aprofundamento da economia no mercado e é ética e do hedonista. Aí, para a modernidade, não faz desaparecer a fé religiosa. Não. Muitas pessoas ainda se dizem crentes, mas de uma maneira não tradicional ao privatizar a sua fé. Eu agora queria partilhar aqui, muito rapidamente, os gráficos, que não sei se vou conseguir... Deixe-me ver que eu consigo... Eu quero lá para a cor do rato. Até aqui. Ok. Desculpa lá. É entre estas coisas ali. Ok. Vou ver se consigo então partilhar a creme convosco. Se é a creme. Eu não sei se estão a ver o que está a ver, não? Eu não sei se há alguma permissão do vosso lado para partilhar o meu atranto, que eu não estou a conseguir. Se calhar é um problema técnico. Eu vou-lhe dar aqui o... Torná-lo anfitrião para poder partilhar. Veja lá se consegue agora. Agora estou a ver se consigo. Ah, ok. Vamos escrever aqui. Ok. Ah, não é isto. Não é isto propriamente. Vamos ver aqui. Vou ter que tirar isto daqui. Isto é um problema. Como é que eu consigo tirar isto daqui? Estamos a ver alguma coisa. Bom, é que eu não consigo... Ah, ok. Anexar. Eu não sei onde é que está. Estamos a ver o terceiro slide. De novo. Isto não. Olha, é assim. Eu não consigo estar a partilhar isto que eu quero. Se é um problema... Se é um problema... Se é um problema técnico... 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 Não... Não estão a ver um gráfico, não? Estamos a ver e estamos a ver uma outra... Uma outra... Uma outra coisa do Zoom. Não tem nada a ver com isto. Ok. Mas vou tentar tirar isto. Isto é... Aqui. Acho que o professor está com a tela partilhada, professor. Ok. Não sei se... Com a tela dividida. Pois. Tem aqui a tela dividida em duas. Pronto. Eu não consigo partilhar. Infelizmente... Mas ouça. Clique aqui. Mas agora estamos a ver. Agora estamos a ver. Clique aqui neste coisinho aqui. Que é para ver em ampliar. Não sei se está a ver alguma coisa, não. Não. Estamos a ver, pois, com uma imagem ao lado de que... Agora sim. Mas tem que pôr isto... Tem que pôr em grande, não é? Em vez de minimizar... Agora sim. Agora sim. Pronto. Desculpa. Tem as coisas técnicas. Pronto. Para o que eu estava a referir, queríamos mostrar aqui uma base inteira da PIRCF Center, em outubro de 2019, que fala sobre o pleno do cristianismo nos Estados Unidos da América. Devemos observar já aqui uma clara indicação do forço progressivo entre diferentes categorias e gerações nos Estados Unidos da América. A última geração já revela uma grande diferencição quanto ao que se explica. Não tenho qualquer polícia religiosa. Mesmo entre os que se assumem como cristãos, somente 22% dos milenares afirmam ter uma regular participação dos serviços religiosos. Mas podem estar aqui a ver, essa última geração, de 1980 a 1996, tem uma participação... Já dizem que tem 40% que dizem que não têm qualquer polícia religiosa e 49% dizem que sim, mas pronto. Isto é apenas um indicativo nos Estados Unidos da América. Outra criança aqui, já referente aqui à parte europeia, também aqui na Europa, com base no IPFF Center, o número de... tem sido também preocupante. Somente uma média de 18% afirmou ir à Igreja com alguma regularidade. E, portanto, dizem-se que são cristãos não praticantes por 17% no estágio da média nacional, assim como a crescente média do pleno não tem qualquer polícia oficiosa. Este culto envolveu mais de 24 mil entrevistas, descobrindo-se que a indivídua a repressão continua a ser uma marca significativa na Europa Ocidental. Mas entre aqueles que afirmam que realmente vão à Igreja, os resultados, ou indicam que a grande maioria desses, que responderam como sendo não praticantes, o sédio no sentido liminal, é verdade. Muitos deles escolhem esta opção por não se rever nas crenças, nos dogmas, na cultura e até na política, desde que se frequentam a Igreja e diz que afirmam como não reflexão. Já meto aqui outro gráfico, já o último, a profissão dos jovens que se identificam sem religião negro. O último relatório. Este relatório foi muito interessante. Foi mandado, feito pelo Instituto Católico de Paris, pela Universidade Católica de São Paulo, no qual explora a filiação da prática religiosa entre os jovens e adultos de 16 a 29 anos e 22 países europeus. Alguns países, como o Reino Unido, como podem identificar aqui, ou seja, quase aqui no Reino Unido, está aqui no Reino Unido, 50%. Obtiveram porcentagens bastante altas entre os jovens e dois terços dos jovens inquiridos. De tal maneira que o próprio ensino, do que isso foi feito pelo ensino, o Papa Emérito XVI, ficou então alarmado com essas proporções de esclavos. Agora vou sair daqui do nosso... Para continuar... Estão a ver, não é? Sim. Estou a ver, ok. Gilles Leipovski afirma que no universo sincero, caótico, otimizado da hipemortalidade, tem aumentado também a necessidade de unidade e de sentido de segurança, é verdade, nesta entidade comunitária. Será esta uma oportunidade de revolucionários? De todo modo, o avanço da secularização não leva ao mundo inteiramente racional, em que a influência social da religião declina continuamente. A secularização não é só em religião, ela é também o que recompõe o religioso no mundo da autonomia terrena, o religioso desinstitucionalizado, subjetivado, afetivo. No entanto, alguns sociólogos da religião têm vindo para pôr um novo paradigma, o da individualização da religião. A tese da individualização, conforme proposta, por exemplo, pela Grace Davey e Thomas Druckmann, tornou-se cada vez mais difundida, especialmente aqui na Europa, em contraste com a teoria da secularização, e conforme já referido, os processos de modernização não levaram a um declínio e mudança do significado social-relacial, conforme já foi referido. Mas sim, a uma mudança das suas formas sociais. De acordo com a teoria da individualização, as formas tradicionais institucionalizadas de religiosidade serão cada vez mais substituídas por outras mais subjetivas, separadas da igreja, escolhidas individualmente e de caráter sincrético. Pode-se dar o caso de mesmo indivíduos que mantenham o vínculo às suas próprias comunidades consigam abstrair-se de parte da doutrina dogmática ou até mesmo da praxis oficial da igreja a que pertencem, por não concordarem com os mesmos. Neste sentido, a tese de Duncan, na sua famosa obra As Formas Alimentares da Vida Religiosa, em que uma igreja seja formada por um grupo de pessoas que sustentam uma crença e que participam em um conjunto de rituais desbates nesses tempos da hipermodernidade. Tem a emergência do individualismo e os novos desafios à prática religiosa. Ninian Smart, um dos grandes influentes estudiosos pelos filhos da religião do século XX, identificou sete dimensões que se encontram presentes em todas as religiões, como sejam a doutrina ou filosófica, a narrativa ou mítica, a experiência religiosa e emocional, a social e institucionalizada, a ética e jurídica, a prática e o ritual, e, finalmente, a material que inclui os objetos sagrados. De todas elas, somente a instituição religiosa remete para uma ação comunitária. Mas as instituições religiosas, ainda que sejam muitas vezes abandonadas pelas gerações mais novas e mais jovens, em detrimento de uma religiosidade mais individualista e ou sincrética, jamais poderá ser dispensada do seu importante papel no seio da sociedade. Conforme afirmou Brissolino, a religião pode funcionar como promotor de mais cidadania ou consciência cidadã, além de ser relevante para a perturbação dos valores numa sociedade inspirada pelo pensamento pós-moderno, que defende o individualismo levado ao extremo, mas também um crescente relativismo ético e moral. As igrejas têm, pois, conforme já referido pelo hipótesco, esta grande oportunidade de se repensarem em si próprios e de, e muito da sua própria linguagem ideológica, tantas vezes exclusiva e fundamentalista e que já pouco sentido faz para que muitos jovens na hipomodernidade. Finalmente, o ser humano é por natureza religiosa. Isto é um facto incontestável. Os variados esforços que sustentaram ao longo da história no sentido de suprimir a religião da sociedade retundaram em fracasso. O colapso do antigo religioso soviético como a queda do muro de Berlim nos esperaram ressurgir da crença e da prática religiosa neste país do leste europeu. O que está vindo agora a verificar nestas sociedades cada vez mais globalizantes individualistas do Ocidente, essas sociedades líquidas como também caracterizava Bauman e que os paradigmas remetem para o hiperconsumismo e mercantilização do religioso é que essas novas formas de religiosidade individual têm doído muitas vezes o conceito tradicional de comunidade que se encontra nas instituições religiosas. Como disse Fernando Silva no seu trabalho recente Views of the Contemporaneous Challenge do Cristiniti e apontando para um caso concreto do Cristinismo em vez de se preocupar principalmente com a salvação e o destino eterno dos seres humanos o Cristinismo agora é desafiado a fornecer soluções para os problemas sociais e políticos que afetam o mundo inteiro as religiões poderão assim apontar mais para uma ortopaxia uma ética dos relacionamentos e até mesmo do cuidado do ecossistema essa que já atendia Hans Kuhm recentemente foi cita convidando de novo as gerações mais novas a sair desse virtualismo narcisista será também urgente que as igrejas sintam a necessidade urgente de compreender estas novas gerações principalmente a estas que imersas nessas culturas relativistas e consumistas carecem de sentir para as suas vidas Obrigado